Eu vou então falar um pouco sobre a supervisão divina da ética profissional na literatura sapiencial egípcia. E, portanto, as instruções sapienciais egípcias seriam usadas, pelo menos em parte, nas escolas, portanto, para a formação de futuros escribas e funcionários, embora não se saiba ao certo qual seria a função primária destes textos, e, portanto, o seu contexto continuar a ser algo desconhecido, estes textos também tinham uma dimensão estética que, no entanto, não é, de modo algum, incompatível com uma função didática. Na sua dimensão didática, as instruções recomendavam uma série de normas éticas que deviam ser levadas a cabo pelos futuros funcionários. Nestes textos surgem várias vezes referências aos deuses. E os deuses podem ser mencionados, essencialmente, de três formas, simplesmente como deuses, de forma singular e anónima, como eles, ou então pelo nome próprio, como, por exemplo, o rei, a toque e os. Não se sabe, no entanto, se em certas instruções, se este deus seria também o rei, ou se seria, ou se seria, por exemplo, um deus solar, ou o estorque, por exemplo. E o pronome, eles também apresentam algumas dúvidas, se se referia, por exemplo, a reis de fundos, ou outro tipo de seres extra-humais. Nas instruções sapienciais egípcias, como já disse, deus é frequentemente mencionado como singular e simplesmente como deus. E há várias hipóteses para explicar este fenómeno. Desde cedo se começou a falar de uma espécie de monoteísmo dos sábios, enquanto mais recentemente vários autores falam da hipótese deste deus ser qualquer divindade que seja mais relevante para a professora numa certa situação. E depois temos outros autores, como Ian Assela, que falam de uma espécie de um meio-termo entre o monoteísmo e o politeísmo. Mas, a confirmar-se a explicação que defendem, por exemplo, Róndone e outros, haveria um núcleo daquilo que seria o divino, que seria então partilhado por um leque bastante grande de divindades. E, além disso, o deus das instruções é algo diferente do deus que surge noutros géneros, como, por exemplo, os textos funerários. É um fenómeno semelhante na mesopotâmia e há autores que sugerem que há uma diferença entre as divindades que surgem nos mitos, por exemplo, e as divindades que surgem nas instruções servidenciais e em códigos de leis. Sobretudo porque, nos mitos, os dois relacionam-se uns com os outros, e nas instruções servidenciais e nos textos das leis, relacionam-se, sobretudo, com os seres humanos. E é possível que, pelo menos até um certo ponto, se possa aplicar também esta explicação ao caso do Egito. Depois, o teólogo americano Samuel Adams também chama a atenção para o facto das instruções egípcias serem antropocêntricas e que, por isso, as referências às divindades conseguem, essencialmente, a relação de deus com os homens. Agora, falando só um pouco da ética profissional nas instruções, esta envolvia, essencialmente, ser-se de confiança, saber ouvir os outros, ser-se silencioso e saber-se ter autocontrole, saber resolver conflitos sem violência, não se ser demasiado centrado em si, ser altruísta, e também, e a Nasser vai me chamar também a atenção para o facto de, em vários sistemas éticos, o altruísmo e a dependência dos outros, e a saída de si, ser o princípio fundamental da ética. E, embora a ética não esteja propriamente relacionada com o trabalho, no sentido em que não faz bens que possam ser vendidos, por exemplo, é, no entanto, importante para o trabalho, na medida em que é o sustento desse mesmo trabalho. Portanto, no sentido em que em que permite às pessoas conviverem e serem mais unidas. Agora temos aqui um passo da instrução de Tarotempo. O que ele menciona é que se o aluno estiver com pessoas, portanto, para reunir gente de confiança, e que aquele que não é de confiança é aquele que não ouve aquilo que é dito no seu ventre, e ouvir aquilo que é dito no ventre, é ser-se demasiado centrado em si, e, portanto, para não falar muito da sua reputação, para se virar para as pessoas, e, portanto, o coração daquele que ouve o seu ventre, o seu ventre passa ao lado e causa descontentamento nos outros. Portanto, agora queria só introduzir um conceito do panótico que o panótico era um modelo de prisão que foi desenvolvido em finais do século XVIII por Jeremy Bentro e que consistia num formato circular em que as células estavam dispostas em círculo e no meio havia uma torre de vigia no centro da prisão. De modo a que todos os prisioneiros pudessem ser vigiados. Havia também um sistema de tubos que dava acesso a que os guardas falassem para dentro das células com os personagens. Só para ter uma ideia melhor, temos aqui uma imagem. Portanto, temos aqui as várias células e no meio temos a torre de vigia. Neste caso aqui não está visível, mas as janelas estariam tapadas de forma que os presos não soubessem quando é que estavam a ser vigiados. e o propósito deste deste tipo de prisão era que ao serem vigiados com a hipótese de serem vigiados mas sem saber mas sem saber exatamente quando estavam a ser vigiados os prisioneiros com menos em teoria seriam levados a autorregular o seu próprio comportamento. O panótico resulta em parte do medo dos espaços escuros no século XVIII e a partir desta ideia de Jeremy Bentham Michel Foucault desenvolveu mais nesta ideia do panótico para explicar o modelo de vigilância das sociedades do século XIX. portanto que envolve a vigilância e a supervisão de modo que muitas pessoas autorregulem o seu próprio comportamento. Eu acho que esta metáfora pode ser também a resposta e aplicada à religião e sobretudo à ética religiosa embora haja uma diferença que enquanto no panótico de Jeremy Bentham os guardas que seriam poucos e os guardas não teriam a hipótese de dirigir todos os presos ao mesmo tempo mas essa era uma limitação que os agentes espirituais e divinos não teriam. é possível que este modelo do panoficismo divino digamos assim esteja mais presente nas religiões monoteístas mas eu creio que pode também ser aplicado pelo menos em parte a certos casos do Egito como por exemplo nas instruções sapienciais egípcias e é importante verificar que este panoficismo é uma prática bastante ostensiva portanto a pessoa tem que saber que está a ser vigiada que é assim ao saber que está a ser vigiado que há possível depois irá então autorregular o seu portanto a sua conduta. No caso das instruções sapienciais ao mencionarem que Deus está a tempo à conduta das pessoas haja então como um meio que torna explícito e ostensivo desse modelo do panoficismo divino. Temos aqui um caso nas instruções para o rei americano em que o autor menciona o tribunal divino que se refere ao julgamento depois da morte e esta parte aqui creio que é bastante explícita em que o autor diz não que fiz na extensão dos anos dado que eles veem uma vida de uma hora estes eles serão de certo os tais deuses do julgamento depois que se segue à morte. temos aqui mais um caso da instrução de amém na morte já do império novo e portanto o autor diz para o recipiente da instrução para fazer o bem e mencionar aqui o babuim que é Toth ele diz que enquanto Deus reside em Renú portanto na cidade dos oito e portanto enquanto ele está em Renú o seu olho viaja pelas duas terras e está atento ao escriba que falsifica documentos e faz fraudes e coisas do género. Portanto creio que também este passo que aponta no sentido deste panoticismo divino. Há outro conceito que se pode relacionar com este panoticismo que é o conceito de acto e consequência portanto está aqui também em alemão. Este conceito foi criado pelo teólo alemão Voscor como chave de leitura da retribuição divina nos textos procedenciais bíblicos e portanto este modelo de acto e consequência pode ser mais ou menos automático ou pode também contar com a intervenção de uma divindade. No caso do Egito este modelo de acto e consequência era em boa parte baseado no princípio de Maat deixando no entanto espaço para a liberdade divina. E no caso das instruções egípcias este princípio de acto e consequência seguem geralmente o princípio de talião portanto se alguém comete uma infração contra outro ou mesmo contra Deus será sempre investigado. Enquanto por exemplo no Novo Testamento já há um tipo diferente de relacionamento entre Deus entre Deus e o ser humano. Acho que se pode também relacionar a dimensão do culto com a dimensão ética na medida em que o culto visava apaziguar a dimensão violenta de um Deus e portanto o comportamento ético também teria uma função similar de tentar controlar essa violência divina portanto de evitar que o Deus se tornasse violento e aplicasse o princípio de talião. Pronto temos aqui mais um passo da instrução de Tarotep e cá está portanto possas tu não praticar o terror entre as pessoas Deus punirá em igual vida. E se alguém e mesmo que alguém continua a tentar viver dessa forma Tarotep diz que não vale a pena porque no fundo é aquilo que Deus diz que deve acontecer que de facto irá acontecer e portanto mais vale o futuro funcionário pensar em viver na paz e aquilo que eles talvez sejam os deuses dão virar depois por si. Temos mais um exemplo nas instruções para o rei americano em que o autor menciona que desacralizou um cemitério e que quando algo do género sucede Deus então depois entrevém para castigar a pessoa. Concluindo o tema da supervição divina seria usado nas instruções sapienciais para inculcar uma prática de autorregulação de um lado e de outro para que o discípulo procurasse estabelecer uma boa relação com a divindade. Neste último sentido a ética seria também uma forma de visibilidade perante a supervisão divina portanto para que a divindade visse que de facto aquele funcionário tinha uma boa conduta ética e que desse modo e usando o modelo do hábito e consequência que desse modo conseguisse atrair uma retribuição favorável. Contudo a ética dos textos sapienciais egípcios não se esgotam só nesta relação com o divino. E é tudo. Obrigado. não se engano. Salva-se . Roxo